Oi gente, vídeo de hoje então é a última penteadeira cápsula do ano Vou recapitular os produtinhos que eu usei em novembro e vou mostrar os escolhidos para dezembro Então para saber mais é só continuar assistindo o vídeo Começando então com o primer, tinha deixado só da Smashbox para terminar Tipo, tem uma babinha aqui embaixo que não sai mais com o pump Então está acabado, graças a Deus, não gostei desse produto, não recomprarei Não foi bom De base eu tinha deixado essas três aqui, a pausa para feministas que eu queria terminar E deixei para testar a BT Skin da Bruna Tavares e a da Fenty Beauty Confesso que usei muito pouco, fiz poucos testes Usei elas algumas vezes assim, para usar mesmo no dia a dia Ver como é que ela ficava na pele e tal Mesmo usando máscara e tal E acabei não usando essa aqui que eu ainda quero terminar, enfim São essas vagas que vão permanecer, como eu tinha falado no vídeo anterior Que provavelmente elas vão ficar até o início do ano que vem Até um pouco mais para eu realmente conseguir testar Como voltou as aulas presenciais, então eu tenho dois dias a menos para testar Porque eu tenho que usar máscara para ir trabalhar Então não adianta eu querer testar produto nesses dias Que não tem como, não tem tempo suficiente Então o meu tempo de teste está reduzido Então não tenho muito o que fazer Vai demorar um pouco mais para eu conseguir realmente testar elas E enfim, ver como elas se comportam na minha pele De corretivo Bruna Tavares continua Porque esse negócio aqui não termina nunca Vale a pena comprar, porque tipo, rende muito De pó tinha deixado para testar o da Fenty Também fiz poucos testes, né Naquela, na mesma função da base Então vai permanecer aí por mais algum tempo Vou fazer alguns testes E quando der eu rezei Tinha deixado o BT Contour Top Chic da Bruna Tavares E o Tea Rose Blush da Milani Acho que eles vão para a gaveta agora Eu vou usar alguma outra coisa aí que está parada há algum tempo Minha paleta de iluminadores da Kat Von D Que eu amo os iluminadores coloridos Confesso que usei bem mais essas duas cores aqui Porque como eu escolhi paletas Num tons mais quentes assim Acabou que o rosa ele é muito frio Não estava ornando Usei bem pouco o rosa Mas usei algumas vezes Para a sobrancelha ele tinha deixado o combinho De sempre Quintos perenice e a pastinha da NYX E a pastinha da NYX terminou Então quando ela terminou Eu tive que catar algo para usar Que eu nem lembrava mais que eu tinha Que é esse quarteto de sobrancelha da D'Alice Então estou usando ele Acho que vou continuar usando ele por algum bom tempo E para fechar então Os produtos fixos da penteadeira cápsula Máscara para cílios Ruby e Bruna Tavares Já fiz as fotos da Ruby Rose Em breve vou fazer da Bruna Estou esperando ela dar um pouquinho mais de encorpada Que ela ainda está muito líquida Mas em breve sai review delas no blog E agora vamos para as sombras Que eu usei durante o mês Eu tirei acho que umas duas ou três semanas Essa sombrinha da Mari Saad Para testar E tipo Essa sombra de cima A em pó Ela é linda Eu estou usando ela hoje também Ela é incrível Maravilhosa Agora essa aqui de baixo É uma porcaria Sinceramente eu estou pensando Até me desfazer dela Porque Não vale o espaço Que ela vai ocupar na minha gaveta Ela É seca A minha veio muito seca Eu não consigo espalhar Até tem um vídeo recente Que eu mostrei Como que ela ficou na minha pálpebra Tipo um vídeo de primeiras impressões Mas eu já tinha usado essa sombra Tipo Muito, muito seca Não espalha bem na pálpebra Não sei o que deu de ruim Isso aqui Mas A sombra cremosa Eu não gostei Essa sombra aqui de cima Vale O valor Da sombra inteira Porque é incrível E de paletas Então para a primeira semana Eu tinha deixado a Naked Heat Que fazia um tempão Que eu não usava ela Usei bastante Com aquela sombrinha da Mari Gostei bastante Porque super combina São tons mais quentes Com o douradinho Ficou perfeito Na segunda semana Eu tirei essa paleta aqui Do Boticário Perfect 12 Neutrals Que é uma paleta legal E como eu falei Já em algum outro vídeo Que ela apareceu E no post Review dela Desnecessário Esses três tons De preto Aqui Um é um cinza Bem escuro Um preto mate Um preto com brilho Tipo Precisava De pelo menos Uns dois tons De marronzinho Aqui Sabe Porque tem esse aqui Que é meio rosado E aí tem esse aqui Que é Um marrom Meio desverdeado Assim Tipo As outras São meio satins Tem algumas sombras Cintilantes Mas tipo Faltava mais sombra mate Pra conseguir esfumar E usar o preto Porque são cores Muito claras Assim já Pra fazer a transição Pro preto É uma paleta legal Eu sei que O Boticário Tem outras versões Dessa aqui Essa aqui Eu não indico Por causa Dos três tons De preto Que eu acho Desnecessário Mas né Se tu é uma pessoa Que gosta de preto Provavelmente vai gostar Pra terceira semana Eu tirei Essa aqui Da Revolution A Neutrals Versus Neutrals Que é uma paletinha Bem boa Gosto bastante Tem uns marronzinhos Bons pra esfumar Os cintilantes Delas são incríveis Tenho que usar Mais vezes Assim A pigmentação Não é Super maravilhosa Mas ela funciona Muito bem Gosto bastante Dessa paleta E pra última semana Já coloquei em uso A paletinha Da Nina Secrets Pra testar Né Sem mais O que dizer Dessa paleta Que ela é incrível Esse Esse tom De rosa Brilhante É que ele tá Meio estranho Porque eu uso Ele com um dedo E aí Tipo ele ficou Meio manchado Assim Parece que tá Marrom né Mas ele tem Um brilho muito lindo Amo 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 Essa cor A paleta inteira É muito boa Os mattes Esfumam muito bem Os brilhosos São muito brilhosos Claro que esses dois Aqui são um pouquinho Mais Sutil São mais sombra Cintilante Esses dois aqui Já tem tipo Uma pegada Mais gliterinada Mas a minha favorita É a rosinha Porque ela é Incrível mesmo E agora Vamos para Os batons Que eu usei no mês Pra primeira semana Então Eu escolhi O Ruivoli E o Marronli Da Candice Perenice Pra segunda semana Escolhi o Forever Da Revlon E o Ruby Night Da Mary Kay Pra terceira semana Escolhi o batom Moana Do Pausa Pra Feministas E o BT Gloss Michelle Da Bruna Tavares E pra última semana Escolhi o batom Bella Do Pausa Pra Feministas E a cor 14 Da Volt E agora vamos aos escolhidos Pra dezembro Não vou deixar nenhum primer Eu vou usar os que eu tenho Conforme eu for fazendo os testes Porque eu não tenho mais nenhum primer Pra testar Tem algumas Alguns produtos Que estão esperando Pra resenha Que eu quero Fazer Um reteste Agora que tá mais quente Pra ver como é que vai funcionar E tal Então A princípio Eu não vou deixar nenhum primer Específico pra uso De base Eu vou deixar as mesmas três Que estavam Quero terminar com a da Pausa Fenty Beauty E Bruna Tavares Ficam aí pra Né Continuar os testes Os poucos testes Que eu fiz Corretivo continua O BT Que ainda vai algum tempo E assim como O pó da frente Também continua aí Pra testes Mas eu vou estar usando Os outros também Pros testes da base Né Pra pele Eu vou continuar Com a palitinha De iluminador Da Kat Von D Quero usar mais um pouco Então vou deixar ela aí De blush Eu vou usar O trio da Anastasia De rosinhas Que eu gosto E tipo tem Esse tom aqui Bem frio Que vai combinar Com o iluminador Rosa E tem uns tons Um pouquinho mais Aquecidos Enfim Que vai dar pra criar Uns looks bem legais E de contorno Eu vou usar a palitinha Da Primark Que eu nem lembro Se eu tirei Esse ano Se eu tirei Foi recentemente Mas vou usar ela Enfim Na verdade Já faz uns três meses Que eu tô usando O BT da Bruna Então Foi antes disso Foi lá Sei lá Pela metade do ano Se é que eu tirei Pra usar esse ano Pra sobrancelha Então agora O combinho mudou Vai ser o gel De sobrancelha Da quem disse E o quarteto De sombras Da Dylos Esse quarteto aqui Eu nem sei Se eles vendem ainda Ou se eles mudaram Pra algum outro produto Enfim Não sei dizer E né Máscara pra cílios As duas Que estão abertas Aí no uso No momento Que vão continuar Por aí A da Ruby Eu acho que logo Ela seca Que o dosador dela É horrível Ela praticamente Não tem dosador Então tipo Entra muito ar aqui E eu acho que O produto já tá Meio seco Sabe Basicamente usei Muito pouco ela E ela já secou A da Bruna Eu tô esperando Ela dar mais uma encorpada Porque ela ainda Tá muito molenga Como eu falei Pra fazer os Swats Nos cílios Aí pra mostrar pra vocês O efeito dela E era isso então Pros produtos fixos De dezembro Vamos para a primeira semana De sombras e batom Faz algum tempo Que eu não tiro Essa paletinha De unitárias aqui Que tem quem Desperenice Mais vaidosa Mac Tem várias marcas aqui E faz algum tempo Mesmo que eu não tiro E eu vou tirar ela Nessa primeira semana De repente ela se prolonga Por mais uma Não sei Gosto bastante Dessas sombras unitárias Que eu tenho E de batom Vou deixar esses aqui O BT Plump Que eu quero Usar ele mais direto Já que tipo Ele tem o efeito gloss Dá pra usar ele como gloss Mas ele tem o efeito Plump De dar aquela Preenchida nos lábios Eu não diria aumentar Porque eu acho Que ele não aumenta Os lábios Mas ele dá aquela Preenchida Deixando o lábio Bem lisinho Então eu vou deixar ele aí Pra usar Junto com os batons mates Que vão ficar perfeitos Escolhi o Elisa Do Bruna Tavares Que é esse roxão E escolhi o Duffy Do Pausa pra Feministas Que é esse Tom de nude Mais rosadinho Aqui Então é isso Esses foram os produtinhos Escolhidos pra dezembro Aí o que eu vou usar Até o final do ano Se tu gostou do vídeo Não esquece de deixar o like De comentar E de compartilhar com as amigas Também te inscreve aqui no canal Pra não perder nada Do que sei por aqui Era isso E até o próximo vídeo Tchau